Raiça Com esta aliança Com esta aliança Deus Celo A minha união com você A minha união com você Fumada com obsession Half of my wardrobe Is on your bedroom floor Use our eyes, throw our hands Overboard I am your sweetheart Psychopathic crush Drink up your movements Still I can't get enough I overthink your But punctuation use Not my fault, just a thing That my mind do A rush At the beginning I get caught up Just for a minute But lover, you're the one To blame all that you're doing Can you hear the violence Megaphone To my chest Broadcast the boom 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 And make them all dance to it Broadcast the boom 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 And make them all dance to it Broadcast the boom 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 And make them all dance to it Broadcast the boom 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 And make them all dance to it Broadcast the boom 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 And make them all dance to it Música 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 Carinho, com esta aliança, eu selo a minha união com você, para amar você, para cuidar de você, para ser uma benção na sua vida. Eu prometo ser fiel a você, estar ao seu lado, ser sua amiga, confidente, companheira, em todos os momentos da nossa vida. Para cuidar de você, para ser uma benção na sua vida, eu prometo ser fiel a você, cuidar de você, em todos os momentos da sua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Música 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 Eu quero agora, declarar este querido casal, com o ministro do Evangelho, Karim e Raíssa, casados na relação de marido e mulher, lembrando a vocês o que Jesus Cristo disse, que Deus uniu, não o separe do homem. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, muitas felicidades, todos nós nos alegramos com essa serenidade. Música Música